Glória E a nós a sua paz, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos, nós vos glorificamos e nós vos damos graças em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, glória e a nós a sua paz, glória, glória a Deus nas alturas, glória e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, vós que estáis à direita do Pai, tem de piedade, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, acolhei a nossa súplica, glória, glória a Deus nas alturas, Glória a Deus nas alturas, glória e a nós a sua paz. Só vós, 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 Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, glória, glória a Deus nas alturas, glória e a nós a sua paz. Glória a Deus nas alturas, 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 glória a Deus nas